Olá queridos irmãos, queridos irmãs, como diz nosso querido irmão Vital Froze, bom dia, no nosso caso aqui, acho que será boa tarde, mais uma vez eu venho trazer a vocês uma grande aula do nosso querido irmão Vital Froze, onde ele vai discorrer sobre os planos, a cura que promove em nosso corpo, também vai falar da causa e efeito, onde muitos devem ficar, vamos dizer assim, um pouco mais irritados, pois tem certeza que preferem não assumir a colheita dos seus atos, porém para os irmãos que já estão despertos ou estão despertando, vão entender plenamente, que a colheita dos atos nada mais nada menos é, do que a experiência sendo vivida, e o mais importante, que seja aprendida, novamente venho solicitar a vocês, estão acompanhando os vídeos, conteúdo aqui no canal, convido vocês a se inscreverem aqui no canal, extremamente importante, para que o canal possa distribuir, entregar estes conteúdos a mais pessoas, é extremamente importante que tenhamos o maior número de inscritos, estamos aqui por volta de 2.900, 2.800 inscritos, espero que através dos nossos esforços, estou entregando conteúdo aqui, e vocês, fazendo essa gentileza de se inscreverem, que possamos chegar a 5.000, nos próximos 3 meses, é uma troca justa, gratuita, para vocês, não dói nada, eu prometo, pode apertar aí nesse botãozinho vermelho, escrito inscreva-se, eu desde já agradeço imensamente, também, também, eu deixo uns links aqui, na descrição do canal, e fixados no primeiro comentário, a recomendação de alguns livros, algumas leituras, que serão de grande valia, para quem tem interesse, em conhecer, em aprender, em estudar, fora que também é um grande passatempo, para alguns momentos, onde estamos mais tranquilos, ao invés de assistir uma televisão, faça uma leitura, eu recomendo, é bastante importante, que você aprenda um pouco mais, sobre o planeta, onde está encarnado, e por consequência, saia definitivamente da ilusão, ontem, eu falei a respeito do foco, sobre a vivência, nós vivemos, aonde colocamos o foco, se você está focando, numa vida abundante, alegre, se esse é o seu foco, eu garanto, que essa será a sua vivência, porém, o contrário, também é verídico, depende da sua escolha, você escolhe tudo em sua vida, mas vamos à aula do nosso querido irmão Vital Froze, vocês vão ouvir falar bastante, da causa e efeito, é uma lei bastante importante, que não falha, tenha certeza, o título que o nosso irmão Vital traz hoje, chama-se, a respiração, é uma troca energética, com vocês, Vital Froze. Bom dia, meus amados, hoje, sábado, 21 de janeiro de 2023, Estamos aqui, mais uma vez, fazendo um pequeno áudio, enviando uma mensagem, para aqueles que têm sede de saber, de aprender, e principalmente, de compreender a vida. Na medida que vamos compreendendo a vida, tudo fica mais fácil, porque estar aqui neste planeta de dualidade, experienciando as lições dessa escola, é um privilégio. Muitos questionaram e questionam por que esse fractal de alma vem de um mundo melhor, a sua alma está, para experienciar aqui o sofrimento, a dor, e não é verdade, não é verdade. O fractal de alma está aqui, colhendo informações, aprendendo lições que só a Terra pode oferecer. E é uma minúscula parte das almas que existem pelos universos, que vem aqui experienciar. E para experienciar a dualidade, não é preciso sofrer. Tanto é que eu já coloquei, não sei se foi um áudio ou um texto, que quando esse fractal de alma experiencia um modo de vida, pela primeira vez, tipo, a primeira vez que ele experiencia, como é roubar alguém. Ele vai causar desconforto e uma certa dor até para o outro. Ele vai depois avaliar, depois da sua passagem pelo túmulo, quando a alma está fora do corpo, vai fazer uma avaliação e vai ver que aquilo lá realmente não era preciso, não trouxe nada para ele, porque a gente sabe que ninguém fica com aquilo que não lhe pertence e também ninguém tira o que é seu, porém, são as experiências como se fosse real. É uma encenação teatral, mas é tão real que a gente sente. Aí ele faz uma experiência numa outra vida, passar como é ser roubado, por exemplo, aqui no exemplo dado. Ele vai sentir realmente a dor que lhe causou para o outro. E aquilo fica na consciência dele, no inconsciente, para sempre. Ele sempre, nas vidas sucessivas, vai saber que roubar e ser roubado é uma coisa que não é preciso acontecer. A primeira vez que ele cometeu o delito, ele não foi considerado responsável, culpado, porque ele estava experienciando. Ninguém é prejudicado por ter experienciado e aprendido uma lição. Esse é o segredo aqui da Terra. Então, a dor, o sofrimento, a desgraça, ela não existe, na verdade. Existe a lei de causa e efeito. A primeira vez para experienciar, não tem problema nenhum. Não é nem karma, nem é exigido resgate. É uma experiência. Mas, depois da alma ter passado pela experiência nas sucessivas encarnações, ela vem e ela é tentada a cometer de novo aquele delito. É a tentação, sim. Todos que estão encarnados sempre têm a tentação, que é o desejo de ter, de poder, de estar acima de todos, enfim, nas facilidades da vida. Mas ela tem aquela mensagem do seu inconsciente dizendo não, isso não é correto. Mesmo assim, ela faz. Como eu disse, por causa das vantagens obtidas. Porque ninguém faz um ato sabendo que não está certo, você não tem vantagem, né? Uma vez que ela comete pela segunda vez, ali já é a segunda vez, aí sim, aí gera o resgate obrigatório. E aí é a causa de todas as dores e sofrimentos da vida. Então, desnecessário é dizer que a vida aqui na Terra é sofrida, é dolorida? Não, não é. Deus permitiu que a alma que estava lá no Bem Bom venha aqui sofrer. Não, não é verdade. O sofrimento é uma opção. A dor é uma opção. Quantas vezes foi falado isso? Não faz muitas semanas que foi dito aqui que se você acredita no sofrimento, você não entende a vida. Porque o aprendizado aqui na Terra, ele não precisa do sofrimento. O planeta é sim um mundo de provas e expiações. Porque se você não passa na prova, o que é a prova? A prova é colocar em dia o teu aprendizado. Avaliar o teu aprendizado. Você tem a prova, você já sabe, então você não vai sofrer. Agora, se você reprova nessa prova, obviamente daí vai vir a expiação, que é o pagamento, que é o resgate, que é a harmonização daquilo que você desarmonizou. Não há, não há nenhuma hipótese de haver injustiça dentro de um plano divino, de um planeta como a Terra. Pelo contrário, é uma das escolas mais importantes, mais interessantes que existem em todo o cosmo. Esse conhecimento que é passado aqui, depois ele vai ser integrado às versões nossas, dentro da sua mônada, e quando chega lá no seu eu superior, lá na fonte, onde tudo é, ele passa a ser integrado também ao conhecimento dos demais espíritos que nunca vieram para a Terra, das suas mônadas, que nunca experienciaram aqui na Terra essa lição, mas ela é uma consciência. Então ele vai ser integrado às outras consciências. Então todas aquelas almas do universo infinito, do cosmo infinito, que mesmo não vindo aqui experienciar a dualidade da Terra, vão ter esse conhecimento depois dentro das suas consciências. Isso é fantástico. E quando a gente fala da fonte, lá onde tudo é, a fonte é uma consciência que criou tudo que existe nos cosmos, nos universos, nas galáxias, nas estrelas, nos planetas. Essa consciência chamada de fonte é aquilo que nós podemos entender como sendo Deus. Mais uma vez aqui eu digo, Deus não é uma entidade, Deus não é uma pessoa, Deus não é uma coisa, Deus é uma consciência que tudo cria. E então Deus é a fonte, a legítima fonte, o solo central cósmico, onde é o centro de tudo, onde é a luz que se criou lá, não sei quando, porque diz que é infinita, que sempre houve, que é o incriado. Isso é difícil, não tem como a gente compreender uma coisa dessas. Mas vamos fazer um pouco de esforço. É a fonte, uma fonte como uma fonte de água, está sempre lá brotando água. Quando você criou isso, o que importa? O que importa que está lá, criando, brotando? a fonte é a vida, a vida de tudo. Então vamos colocar a fonte como um grande sol central. E esse sol central cósmico, ele emite essa luz que reflete no sol central de cada multiverso, que depois desses multiversos compõem os infinitos universos, então ele remete o sol depois lá, a luz lá para o sol do universo. são como se fossem espelhos. Depois, cada universo tem as suas bilhões de galáxias, então aquele sol, aquela luz, vai ser refletida em cada sol central de cada galáxia. E a galáxia, e vamos trabalhar aqui na nossa Via Láctea, emite essa luz para todos os sóis, todos os sóis, sistemas solares, por nosso sol, aquele que nós vemos todos os dias iluminando aqui a Terra. Ele recebe a luz, então, do sol central da galáxia, do sol central do universo, do multiverso e do universo, que é o todo, que é a fonte. Vamos entender esse processo, porque o que eu vou falar aqui depois vai ser importante para você entender e como você vai absorver essa luz para se curar. Por isso, é importante entender esse processo da luz. Essa luz do sol, também, ela vem e cria a vida aqui na Terra. Tudo o que há aqui na Terra, tudo o que há nas galáxias, nos universos infinitos, tudo é criado pela luz. A luz que cria. se não tivesse luz, a Terra seria um bloco escuro de massa, de poeira cósmica, sem nada, inerte. Mas é tão interessante que a própria Terra é um ser vivo, é uma consciência. por isso, a gente chama o espírito da Terra é o espírito chamado Gaia. A Terra é uma consciência, como cada plantinha é uma consciência, cada animal é uma consciência, cada rocha, cada mineral é uma consciência. A água é uma consciência, o ar é uma consciência, porque foi criado da onde? Da fonte? A fonte é que criou tudo. A água é criada por dois elementos, hidrogênio e oxigênio. Juntando duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio, que é o H2O, que a gente aprende na escola, forma água potável. Sim, eram gases que foram criados. Onde é que criou esses gases? Obviamente, da luz também. Os movimentos, os movimentos espiralados das galáxias, dos mundos, criou, criou esses gases, e esses gases, na hora que se juntou, criou a água. Aí, cada vez que se junta uma certa energia com o tempero da luz do sol, cria uma nova planta, um novo animal. Não é aquela parábola que diz que no primeiro dia Deus criou não sei o que, no segundo, Deus criou não sei o que. Isso é uma parábola, né? Tanto que a Terra e alguma outra coisa que tem ali no universo leva bilhões de anos para se criar, não é sete dias, não? e depois a Terra criada, feita o bloco duro, quente, por causa do atrito, ela foi se resfriando nas suas bordas até que o calor ficou só lá no seu interno. No momento que ela começou a resfriar a sua crosta, começou a criar vapor e gás com a luz, aí criou, com o tempo, foi criando a água, com a água foi criando as plantas e com as plantas foi criando os animais, porque cada um não dependia de uma coisa da outra. E até que chegamos aqui hoje nesse mundo tão maravilhoso, esse planeta lindo, espetacular que é a Terra, né? Então, agora você entendeu como chega a luz até aqui, até você. A luz que chega até você é a luz da vida, é a luz da vida, de fato. São os pranas, né? Tudo está na luz. Absolutamente tudo, inclusive as emoções que nós sentimos. O amor, por exemplo, o amor é luz. O amor ilumina tanto quanto a luz. Só que de uma forma que nós não vemos com nossos olhos, mas ele é luz pura. a luz, né? É tão importante que se você pega uma plantinha e coloca num quarto escuro, ela mora em oito dias, né? Ela começa a amarelar, fica sem clorofila, sem energia e mora. Às vezes a gente joga um pedaço de madeira no gramado, vai daí uns cinco ou seis dias vai lá embaixo da madeira e a crema já está amarela, já está morrendo. Se ficar muito numa semana ou duas, ela morre de fato. Depois ela fecha de novo, porque ela cresce como tudo, mas ela vai morrer aquele pedaço que ficou na sombra, né? Quando você fica sem luz, você fica doente. E é aqui que eu quero chegar no áudio de hoje. A luz é tudo. Você fica doente se você tem carência de luz. Às vezes as pessoas dizem ah, a pessoa está depressiva, está triste porque falta amor. Sim, falta luz também, né? Só que da forma de amor daí. é outra outra forma dessa luz porque tem várias formas. Mas vamos falar de uma coisa bem prática que todos nós podemos fazer e é gratuito, não custa nada, é rápido e traz muita, muita, muita vantagem, muito alívio. Principalmente hoje que nós vivemos um mundo final, né? Da dualidade onde as mudanças estão ocorrendo, as energias estão sendo trocadas, os corpos estão sendo modificados e nós estamos sentindo todos os tipos de sintomas da transição planetária, além dos sintomas de algumas dores ou doenças de fato que têm origem, que têm causa, como a gente conhece. Sabemos que a maioria dos sintomas são passageiros porque são sintomas sem causa, que são sintomas da ascensão, mas eles são desconfortáveis, eles tiram a nossa paz, a nossa tranquilidade, muita gente se preocupa, aí começa a se medicar e os medicamentos têm efeitos colaterais, e aí cria um efeito cascata, né? Tudo, tudo atrapalha. Vamos ter consciência de quem nós somos e o que que é energia, vibração, frequência. Eu acho que uma matéria obrigatória nas escolas devia ser física quântica. As pessoas deviam entender que é a coisa mais importante que tem na vida e não tem interesse. É uma pena porque você perde tanto tempo numa escola aprendendo uma coisa que não tem sentido nenhum. Nunca se aproveita na vida. Mas é o sistema, né? Com o tempo o sistema também vai mudar, tudo vai se encaixar porque tudo segue um plano e esse plano é infalível, é o plano do Criador, o plano divino, que é nisso que nós temos que se agarrar e confiar para não entrar no drama do tempo final da transição planetária. se você também foi criado pela luz, tudo que existe foi criado pela luz, você também, tudo veio lá da fonte, a mesma energia. Então você tem a energia da fonte no teu corpo físico, no teu corpo emocional, no teu corpo mental, no teu corpo etérico, no teu corpo búdico, todos os teus corpos, que são muitos, mas vamos falar dos principais, o físico, emocional, mental, que são aqueles que nós aqui sentimos, de fato, que são os corpos mais densos. Se você tem dentro de você essa composição de luz, de prana, quando tem um desequilíbrio, está faltando um equilíbrio. Por isso que as técnicas holísticas ajudam muito, todas as técnicas são técnicas de cura quântica, porque nós somos quânticos, nós somos essa energia que está em toda a parte. Aqui na Terra estamos numa forma humana, com as características da Terra, mas a energia na sua origem é a mesma para todos os mundos. é preciso equilibrar essa energia. Então, as técnicas holísticas, quando a gente fala holísticas, porque são muitas técnicas, são todas as técnicas que trabalham a energia. Diferente de uma medicação de farmácia que trabalha o corpo, o físico, a matéria. Nós estamos falando aqui da energia que tudo é. Todas as dores, todos os desconfortos, todas as emoções, elas têm um desequilíbrio eventual, de vez em quando, e causa essa dor, como a gente conhece. se você equilibrar a tua luz, a tua energia, a tua frequência, o corpo fica leve, praticamente como se você não sentisse. Obviamente, cada corpo humano tem uma defesa natural, que são os seus chakras, que são vórtices que recebem essa energia, essa luz, e também enviam, ele faz a troca. A própria respiração, a própria respiração faz a troca energética, que é o que nós vamos falar hoje. O alimento que você consome faz uma troca energética, o corpo precisa de uma energia, porque o ar não é suficiente, a luz não é suficiente, o corpo é muito denso, então precisa de alimentos sólidos. Como ele tem base água, ele precisa ser sempre reabastecido, e também como as nossas emoções, elas trazem desconforto, desequilíbrio, nesse equilíbrio funcional, natural, da luz, então nós precisamos corrigir, porque nenhuma dor, nenhum desconforto físico, nenhuma doença, ela é casual, ou acaso, ela é realmente uma criação nossa, nós criamos pelas nossas emoções, pelas nossas atitudes, pela nossa vida, que levamos no dia a dia de uma forma que não é ideal, aí cria um desequilíbrio que depois precisa reharmonizar. quando foi criado o ser humano, que em algum momento ele foi criado, ele foi criado dessa energia, desses planos, não uma perfeição, uma verdadeira usina energética, uma usina nuclear, que depois com o tempo, por causa das crenças, dos vícios, das manias e das atitudes, nós começamos a adquirir as doenças, as dores, né? Se o teu corpo é um bloco de energia vindo da luz, obviamente a luz vai harmonizar, vai curar, vai ter que equilibrar sempre que for preciso. E a forma natural desse equilíbrio criado pelo próprio criador, pela própria fonte, foi a possibilidade de você fazer a troca constante através da respiração, porque o ar que tu respira é carregado de pranas da luz, mesmo que seja de noite, ele está cheio, porque durante o dia ele se abastece, assim como a água, como as plantas, os animais, quando você respira, você não está respirando só oxigênio, como você imaginava, oxigênio é uma parte que compõe o ar, mas você está respirando pranas, luz, amor, está respirando aquilo que é bom, se você parar de respirar você mora, não é só por falta de oxigênio não, você pode colocar oxigênio lá num tubo, colocar direto no pulmão, não vai te garantir a vida, a vida vai ficar até que você tem energia, quando esgotou aquela pilha, pode jogar fora a pilha, não funciona mais, você é uma pilha, precisa de recarga, precisa de luz, precisa de força, de energia, respirar, então você respira todo dia, toda hora, todo minuto, está sempre respirando, mas, você às vezes não presta atenção, na importância da respiração, porque está no piloto automático, então você está comendo algo num restaurante que você nem sabe o que é, só para matar fome, para encher o estômago, não degustou, não apreciou, não sentiu nem o prazer da comida, e a respiração toda está assim, você não está sentindo o prazer da respiração, você não precisa ficar o dia inteiro prestando atenção na respiração, senão você não faz mais nada, mas tire dois minutos, três minutos, não mais que três minutos, uma vez por dia, ou algumas vezes por dia, e se esquecer quando você se sente indisposto, que não está se sentindo bem, então, ao invés de ficar gemendo aí pelos cantos, senta confortavelmente numa cadeira, num sofá, em qualquer lugar, ou mesmo caminhando, ficando em pé, não importa, desde que você consiga se concentrar, e comece a respirar, sinta a respiração, preste atenção na respiração, inspire o ar, sentindo ele entrando pelo nariz, sempre pelo nariz, coloque ele lá dentro de você, mas não no peito, coloque, imagina esse ar indo lá no abdômen, infla o teu corpo com esse ar, sentindo esse ar, sinta a energia, sinta a luz, sinta o prana, segura um segundo, segundo dois, depois que não cabe mais nada, aí solta aquele ar pela boca, solta, gostoso, sinta como aquilo levou embora um monte de peso de você, aí repita, de novo, três minutos, eu acredito que você vai fazer cinco respirações, na média, não precisa mais que isso, prestando atenção, ela alivia medo, raiva, culpa, vergonha, desesperança, dor, sim, dores também, às vezes tu está com uma dorzinha em algum lugar, você respira, coloca aquele prana lá naquela dor, intencionalmente, é claro, e vai, porque onde é que vai o ar que tu respira os pranas? No pulmão, no pulmão ele entra na corrente sanguínea e vai em todas as partes do corpo, e depois traz de volta as impurezas e você elimina pela respiração, é isso que faz a limpeza do corpo? Ou então a gente teria a contaminação do sangue e nunca mais, em poucos minutos você mora. É a respiração que te limpa. É isso que tu tem que entender. Você se renova, você se limpa, você se cura pela respiração. é chamado, a respiração é chamada o sopro da vida, porque é de fato o sopro da vida. E agora eu concluo então essa questão, porque que eu falei do Sol Central cósmico, do Sol Central, do multiverso, do universo, da galáxia, o nosso Sol, porque quando você aprendeu a respirar, primeiro aprende a respirar, sem ficar pensando nessa questão dos sóis centrais, mas depois que você já sentiu e tem já o controle da respiração nesses dois, três minutos, que pode não ser nos primeiros dias, pode ser daqui a algumas semanas, alguns meses, amplia um pouquinho mais a respiração, imaginando, quando você vai puxar o ar, inspirar, pegue direto daquela fonte, do Sol Central cósmico, de onde você veio, é mental, é instantâneo, você só imagina, puxou lá do Sol Central cósmico, passou pelo Sol Central do multiverso, do universo, da galáxia, é o nosso Sol, você faz uma linha reta, traga essa luz junto com a tua consciência, quando chega no nosso Sol, desce esse feixe de luz direto no topo da tua cabeça e atravessa todo o teu corpo através da coluna vertebral, daí você atravessa todos os sete chakras, aí você joga depois para baixo direção à Terra e vai até o centro da Terra, até o núcleo da Terra que é um cristal, tem gente que contestou quando eu falei que o núcleo da Terra é um cristal, porque não, porque o núcleo de cristal é de ferro, sim, cristal de ferro, ferro também é um cristal, então, não vamos discutir o pai da criança aqui, vamos saber que no núcleo, o centro da Terra tem um núcleo de cristal, que é o que une a Terra ao Sol Central cósmico, é esse cristal, então você traz essa luz, você faz mentalmente, daí você consegue fazer rapidinho essa mentalização, dá tempo de você inspirar, cinco ou seis segundos, você já trouxe a luz direto, só com o pensamento, porque nós não precisamos de tempo, basta pensar, aí você traça a linha, só no pensamento você traçou a linha, a linha da luz, o feixe de luz, aí você traz essa luz, joga lá no Sol, do Sol Central até o núcleo de cristal da Terra, aí você pode fazer girar esse feixe de luz em espiral, vem descendo em espiral, como se fosse uma furadeira, chega lá no Sol, do Sol Central, chega lá no núcleo do cristal da Terra, e depois quando você puxou essa luz, você já se absorveu, já se abasteceu, absorveu toda essa luz, estava abastecido, aí quando você sopra para fora o ar, você imagina essa luz que está lá dentro, ao redor da coluna vertebral, aquela espirala ela se amplia e cobre todo o teu corpo e sai para fora do teu corpo, limpando, é muito interessante isso, porque você limpa, você limpa de verdade, não é ilusão, porque você dá o comando, você é dono do teu corpo, você é o comandante de você mesmo, você é o comandante das tuas células que compõem esse corpo, você tem esse poder, e com o tempo você vai poder entender isso, que funciona, que você tem esse poder, o poder da autocura, e daí você consegue começar a curar os outros, porque quando tem alguém que precisa de uma energia, quando tem alguém que precisa de uma cura, você vai fazer isso intencionando, lá naquela pessoa, você pode fazer isso, o Cristo fez isso e mostrou para nós, e ele dizia, você pode fazer tudo isso e muito mais, nós somos sim, seres divinos, co-criadores de tudo, só não temos ainda a consciência que possa compreender perfeitamente isso, mas nós vamos chegar lá, então, eu espero que você consiga praticar isso, porque isso vai te fazer muito bem, tu não precisa tanto das outras pessoas, como se imagina você precisa só de você, mas para ter você com você mesmo, você precisa compreender, sem compreender fica difícil, mas um dia você consegue, todos conseguimos, então, que fica aqui esse áudio de hoje, falando então que a respiração nada mais é que a troca da energia, a energia que compõe os teus corpos mais materiais, né? então agora eu vos deixo com um abraço de luz em cada um de vocês, Namastê e a gente